Oi pessoal, tudo bom com vocês? Hoje eu vim aqui ensinar para vocês uma coisa muito legal, é muito fácil de fazer e super útil. Sabe aqueles protetores que a gente coloca debaixo da porta para não passar poeira, para não entrar bichinho ou para conter o ar-condicionado, para não ficar vazando pelas frestinhas da porta embaixo? Então, eu vou ensinar para vocês a fazer um desses que é muito simples. Vocês só precisam de um pedaço de pano, né? Aí vocês vão medir a porta aí, porque tem porta que mede 70, 80, 90, às vezes mais ainda do que isso, metro e pouco. Então, vocês primeiro vão medir o tamanho da porta, aí vocês vão cortar o comprimento e a largura, mais ou menos, tem que dar uns 14 centímetros com o tecido dobrado, tá bom? Aí a gente vai passar uma costura aqui, eu vou mostrar para vocês o passo a passo para vocês poderem fazer aí em casa, tá bom? Presta atenção, hein? Então, primeiramente, vocês vão costurar aqui as laterais do tecido, para poder fechar. Costura do lado avesso, né? Para poder virar para o lado direito do tecido. Aí, depois que você virar, você dobra ele no meio, como se a costura ficar no meio, que é onde vai ficar debaixo da porta, essa costura não vai aparecer. Dá o acabamentozinho, vira o tecido para dentro, fecha ele, passa uma costura para fechar, e depois a gente vai passar uma costura bem no meio, em cima da outra costura, né? Que ficou no meio do tecido. Bom, agora que você já costurou, né? Costurou aqui no meio, você vai colocar aqui, ó, nesses buraquinhos aqui dentro, tem algumas opções que você pode usar para colocar aqui dentro. Sabe aquelas espumas, esponjas, que a gente coloca no duto do ar-condicionado, aquelas redondinhas? Você pode colocar aquilo, você pode colocar espuma, pode botar acrilão, qualquer coisa que vá preencher. Areia, talvez, também, pode ser uma boa ideia. Aí você vai encher aqui com esse material aí que você escolheu, se você tiver alguma outra ideia. Inclusive, se tiver, pode colocar aqui embaixo nas descrições para mim, as suas ideias. Aí você vai colocar aqui dentro, vai fazer o acabamento aqui também, e vai passar a costura. E depois é só colocar dentro da porta. Vou mostrar aqui para vocês como é que a gente vai colocar isso na porta, tá bom? Então, simples, ó, eu coloquei espuma de um lado e do outro, e fechei, né? Coloquei aqui, ó, entre a porta e coloquei aqui. Pronto. Aí você ajusta direitinho, né? Peraí que eu vou puxar aqui do outro lado. Pronto. E ok. Minha porta agora está protegida de entrar poeira, poeira, bichinhos, e protegida para não escapar o ar-condicionado. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado da dica. Se gostou, por favor, comente, curta, compartilhe, divide com seus amigos, se inscreva aqui no canal, que isso é muito importante para que o meu conteúdo se espalhe por aí, tá bom? Um beijo bem grande para vocês.